Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa canjica super cremosa, agora por esse tempo de frio, né? Vai muito bem uma canjica quente com amendoim, fica muito saborosa essa canjica e super fácil de fazer, gente. Eu peguei meio quilo de milho, tá? Pra canjica, deixei de molho de um dia pro outro e depois cozinhei na panela de pressão por 40 minutos. Aí, gente, a gente vai usar um litro e meio de leite, vamos usar um vidrinho de leite de coco, uma xícara e meia de açúcar, leite condensado e creme de leite, tá? E o amendoim. Aí, ó, a canjica como que ela ficou? Vai depender do tempo que você deixou de molho, tá? A minha ficou mais ou menos meia hora, 40 minutos cozinhando, ó, até ela ficar bem macia. Eu coloquei água até cobrir, tá? Fica de olho pra não deixar a canjica queimar aí, é muito importante esse processo. Agora eu vou colocar o leite, primeiro eu vou colocar um litro, depois eu vou e vou colocar os outros meio litro, tá? Minha vasilha aí foi pequena, gente, mas eu não tenho vasilha maior, panela maior pra fazer. Aí eu vou mexendo. Vocês escutaram ronca aí, gente, que eu tô colocando áudio no vídeo de madrugada e a Alice tá dormindo aqui do meu lado. Agora eu vou colocar o restante do leite, né? Os outros meio litro. E depois eu vou colocar o amendoim. Eu peguei o amendoim torrado, bati no liquidificador. Bati muito não, pra ele ficar esses pedaços assim. Você pode comprar ele já torrado ou torrar em casa, tá bom? Eu, como não achei ele torrado, eu torrei em casa. Coloquei o açúcar, uma xícara e meia e o leite condensado. Deixa eu dar uma fervida e coloco o amendoim. O amendoim dá um sabor todo especial, tá, gente? Tem gente que não coloca amendoim, não, mas é super importante colocar que dá um sabor muito bom na canjica. Quando a mulher ganha neném aí, ó, é bom comer canjica pra poder ajudar na produção de leite. Mas não coloca amendoim, né, pra não dar cólica no bebê. Aí eu vou colocar a outra meia xícara de açúcar. A receita vai estar toda aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo você vê que vai estar tudo aqui. Leite de coco. E vou deixar ferver, tá? Deixar ferver bem. Eu tirei um pouco da canjica aí, gente, porque tava muito cheia a panela, tá? Mas já já eu vou voltar com o restante dela aí pra panela de novo. Deixo ferver, até pegar bastante sabor. E reduzir também. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pra poder dar uma realçada no sabor, né? A maioria dos doces aí a gente coloca sal também. Vou colocar canela em pó, porque eu não tinha canela em pau, tá? Eu gosto de colocar canela em pau. Como eu não tinha, eu coloquei a canela em pó mesmo. Aí eu vou dar uma mexida até dissolver toda a canela. É bom que já dá uma corzinha na nossa canjica aí. Deixo ferver bastante. Aí, gente, tá fervendo, né, a canjica. Fica de olho, deixa no fraco, tá? Pra não queimar o fundo. Sempre dá uma mexida. Pra ela não agarrar. E deixa no fraco, tá? Agora eu vou colocar o creme de leite. É uma das últimas coisas, né, que você coloca. Porque o creme de leite, ele não pode ferver muito. Então, eu coloco. Vou voltar o restante da canjica aí, tá, gente? Que eu tinha tirado, porque eu achei que não fosse caber. Eu tirei um pouco. Agora eu vou voltar pra ela ferver junto com o restante aí. Ela já tá pronta, tá? Só voltei pra ferver. E assim, eu deixo mais uns 10 minutinhos só depois que eu coloco o creme de leite. E assim fica a nossa canjica, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. A receita vai estar toda aqui embaixo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!